Love, baby Saio à noite Teixeiro, São Jorge Seguindo de frente A chuva não me atrapalha O meu cabelo Sempre sento sozinho Sempre que eu me sinto sozinho Eu canto Gira o mundo Nessa nossa zoa e nova de casa Aqui são os meus rios Lá pra fora já vamos arrasar Olha o que eu quis dizer Sempre sento sozinho Se você não se dá sozinho Se você não se dá sozinho Sempre que eu me sinto sozinho Se você não se dá sozinho Amém. 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 Sempre que eu me sinto sozinho. Caralho. Sempre que eu me sinto sozinho, é cara. Vamos lá?